Olha a informação agora que é uma prestação de serviços importante a muitas famílias, milhares de famílias piauienses. Hoje, mais de 587 mil famílias recebem descontos de até 65% na conta de luz por meio da tarifa social de energia elétrica. Mas ainda tem milhares, mais de 200 mil piauienses que têm esse direito e não recebem. Vamos falar agora ao vivo aqui com o repórter Francisco José para explicar para as pessoas que nos assistem como ter acesso a esse benefício. Francisco, boa noite. Boa noite, Aline Moreira. Boa noite a você que está agora acompanhando o jornal Cidade Verde. Pois é, quando a gente destaca esse número de quase 590 mil famílias que já recebem esse benefício, que garante descontos de até 65% na conta de luz, a gente parece ser um número alto, mas na verdade está bem abaixo do ideal. Isso porque 232 mil famílias em todo o estado do Piauí têm o perfil que se enquadram dentro desse programa, entretanto não estão cadastradas corretamente como famílias de baixa renda. E para tirar dúvidas a respeito de como ingressar nesse programa e ter acesso, consequentemente, ao benefício, a gente conversou com a Patrícia Araújo, que é consultora de relacionamento da distribuidora equatorial Piauí, que dá mais detalhes aqui para o jornal Cidade Verde. Vamos acompanhar. A família que tem direito à tarifa social e não está usufruindo desse benefício na fatura, ela pode procurar a distribuidora de energia em uma das agências de atendimento, ou então através do número 0800-086-0800, ou também através do nosso WhatsApp com a Clara no número 86-3228-8200, para garantir esse benefício na sua conta de energia. Então, além desse potencial elevado, temos também mais de 50 mil clientes que estão hoje com benefício na sua conta de energia, mas que estão com o seu cadastro desatualizado, ou seja, estão há mais de dois anos sem procurar o CRAS para fazer a atualização cadastral. Então, esses clientes hoje recebem o benefício da tarifa social na sua conta, mas precisam realizar essa atualização cadastral para continuar recebendo o benefício na fatura, pois caso contrário, esse benefício poderá ser suspenso até a sua atualização junto ao CRAS. Olha, Teresina, a capital piauiense, é portanto o município com o maior potencial para ampliar o número de beneficiários desse programa. São 53.362 famílias aptas a fazerem parte do programa somente em Teresina, e que, nesse momento, ainda não estão sendo beneficiadas com esse desconto. Outra informação importante que a gente precisa deixar aqui é que mais de 35 mil famílias de todo o Estado precisam atualizar o Cade Único. Ele é um meio importantíssimo e essencial. É uma condição, na verdade, para que as famílias continuem sendo beneficiadas. Esse número, Aline, de 35 mil famílias já estão sendo beneficiadas, mas precisam atualizar o Cade Único. Caso não atualizem, elas podem perder o benefício. Eu volto com você ao estúdio do Jornal Cidade Verde. Tá certo, um recado importante aqui para as pessoas que precisam desse benefício. Obrigada, Francisco.